Olá pessoal, eu sou o Alexandre Morales, sou diretor do Sindicato dos Bancários de Borô Região e apresentador do Sem Tarifa, programa destinado a você bancário. Nesta semana um programa muito especial, falando do encontro virtual dos bancários em defesa dos bancos públicos. Isso mesmo, para realizar esse programa eu conto com a companhia de Paulo Tonon, outro diretor da entidade e um companheiro muito especial vindo lá de São Paulo, da oposição bancária, Wilson Ribeiro. É um prazer aí, sinta-se em casa, Wilson. Olá Alexandre, Tonon, quero agradecer aí o convite de toda a diretoria dos sindicatos bancários de Bauru. É um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou bancário da Caixa Econômica Federal atualmente, tenho 30 anos na Caixa. Participo da categoria desde 1984 e vivendo todo o processo de renovação que teve a categoria nos anos 80, que foi muito importante. E atualmente faço parte da oposição bancária em São Paulo, onde tem atuação de vários grupos de base que compõem a oposição bancária em São Paulo. Nós estamos hoje numa luta muito grande em defesa dos direitos da categoria, em defesa dos bancos públicos e lutando pela vida, porque a pandemia não está fácil. Está matando muita gente e está matando muito bancário. Então a nossa luta é essa. Ô Wilson, que legal. Tonon, esse aí é parceiro de longa data. Fala um pouquinho aí, você que já conhece o Wilson aí há um tempinho. Cara, mais de 20 anos militando junto, né, Wilson? Hora do lado, hora para trás, uma para frente, outra. Mas no final das contas, o interesse é sempre o mesmo, né? É fazer uma sociedade melhor, é ter uma qualidade de vida para a categoria bancária. Então a gente passou pelo STU junto, pelo M9, Fundação da Conlutas aí. E estamos juntos até hoje aí. Felizmente, é bom ter sempre um camarada como ele na trincheira com a gente aí. É isso aí. E quando é adversário, se a gente perde para um bom camarada, sabe que a categoria está bem representada. Exatamente. E quando está... Aí, no caso aí, às vezes é exatamente isso, adversário. Não é uma questão ou outra que não tem convergência. Mas mesmo assim, todo mundo quer no fim do frigir dos ovos a mesma coisa. É isso aí. Ô Wilson, fala um pouquinho aí da Conlutas. O que é essa central aqui, que é a mesma central dos sindicatos bancários de Bauru? Como é que surgiu a Conlutas? Como é que está funcionando a Conlutas no meio da pandemia? O que é a Conlutas? Legal. Eu acho que é isso que o Tonão falou. Nós somos trabalhadores de sindicatos, de vários movimentos sociais. Movimento de mulheres, negros, LGBT. Movimento de trabalhadores da cidade e do campo. Movimento de indígenas, imigrantes. Movimento estudantil. Enfim, é uma central que agrega a classe trabalhadora em todos os seus ambientes. Inclusive, para desempregados, para terceirizados, a Conlutas tem espaço para organizar a classe trabalhadora em todos os seus ambientes. E é extremamente democrática, com opiniões muito divergentes. Nós tivemos congresso com 21 teses sendo apresentadas. Você imagina, são 21 opiniões sobre conjuntura, sobre a realidade nacional, internacional. Nenhuma central no Brasil tem essa dimensão, tem esse grau de diferenças. E as Conlutas vêm tentando se construir desde o início dos anos 2000, quando o PT chegou ao governo. O PT foi a razão de uma ruptura na CUT. A CUT foi se adaptando, se transformando num braço do governo. E, enquanto o PT aplicava políticas que atingiam os trabalhadores, a CUT ou fazia de conta que não via ou até apoiava o governo. E isso levou a rupturas dentro da CUT. E nós fomos a central que primeiro surgiu organizando um movimento de trabalhadores em oposição ao governo do PT. E passamos a década de 2000, a primeira década de 2000, fazendo lutas contra o PT. Bancários, inclusive, foi uma vanguarda. O sindicato de Bauru foi uma vanguarda nesse processo, na luta contra o governo Lula, o governo Dilma, em defesa dos direitos da categoria. Hoje, nós estamos aí com um governo de extrema-direita e que vem fazendo um estrago muito grande, não só na categoria bancária, mas em toda a classe trabalhadora. E a CSP com lutas está na linha de frente contra esse governo, chamando a discussão da necessidade de organizarmos os trabalhadores para lutar pela vida. Agora, não é só os direitos, é a própria vida que nós estamos lutando. Então, a campanha de vacinação, que queremos vacina para todo mundo, ela é muito importante. Hoje, nós estamos inaugurando em Manaus uma campanha, naquela cidade que é onde a tragédia mais se abateu com força. E nós estamos fazendo uma campanha pública com outdoor, cartaz, carro de som, dizendo que é necessário a vacinação, que é necessário vacina para todo mundo. A campanha com lutas nacionalmente se mobilizou para fazer essa campanha lá em Manaus. E no país inteiro nós temos lutado contra as medidas, não só de Bolsonaro, mas de Dória, dos prefeitos, que abrem, querem abrir a economia, falam que a economia não pode ficar fechada, porque senão vai ser uma tragédia. Mas a tragédia que eles falam é a tragédia do lucro. Quando o país poderia facilmente atender à necessidade de um isolamento social, dando para os trabalhadores uma ajuda decente, porque esse emergencial que está sendo proposto aí não resolve a vida de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ajudando os pequenos negócios, os pequenos comércios. Porque, é óbvio, ficar fechado tanto tempo leva à falência. E está tendo muita falência. E isso aumenta o desemprego, isso aumenta toda a situação de miséria no país. Então, a Conluta está fazendo uma discussão. Não tem vacina para todo mundo ainda. Então, tem que continuar o isolamento. E, se não faz isolamento, faz a abertura econômica. E a gente entende que muita gente está defendendo a abertura pela necessidade de defender o seu negócio, os pequenos comerciantes, as pequenas empresas estão desesperadas. E isso leva a uma situação de aumento das mortes. Isso leva a uma situação de aumento da crise econômica. Porque o Brasil, hoje, está virando um párea internacional. Então, a Conluta tem debatido nesse sentido. Vacina para todo mundo. E, enquanto não tem vacina, isolamento. E com o apoio do Estado. O Estado tem que garantir. O Estado, vocês sabem, tem dado muito de recursos para os bancos, para variar. Foi mais de um trilhão, 1,2 trilhão, que foi dado para os banqueiros para fazerem repasse para as empresas. Esses repasses nunca chegaram às pequenas empresas, que são quem mais precisa. E aí está o desemprego, está a situação que está. A Conluta está com esse eixo de defesa hoje. Mas também estamos lutando contra as reformas. Então, nós estamos hoje com uma reforma administrativa que vai afetar muito os trabalhadores de serviços públicos. Mas não só. Essa reforma vai desmontar os serviços públicos e atendendo aos interesses das iniciativas privadas. O processo de privatização do serviço público. E isso vai afetar toda a população. Nós vimos agora, na pandemia, o SUS, que ainda sobrevive depois de tantos desmontes, como é difícil para a população que não tem um plano de saúde, que não está trabalhando, que não consegue ter um plano de saúde, como é difícil um tratamento, mas o SUS ainda atendeu. Atendeu uma grande parte da população aí. Agora, se privatizar tudo, como é que vai ser esse país sem uma saúde pública? E a educação pública? E o transporte público? E os programas de saneamento básico, moradia? Então, nós estamos vendo uma ofensiva no sentido de desmontar os serviços públicos. Para quê? Para ter mais dinheiro. O Estado ter mais dinheiro, sobrar mais dinheiro para pagar a dívida pública. Ou seja, para entregar para os banqueiros, para os especuladores. Então, a Conlutas está fazendo uma luta muito forte, chamando mobilizações contra a reforma administrativa, contra essas PECs, essas medidas provisórias, que estão reduzindo o direito dos trabalhadores. Essa semana mesmo foi votada a medida provisória PEC 186, que vai trazer um congelamento salarial de todo o funcionalismo público por vários anos. Vai ser 15 anos, se eu não me engano, salários congelados. Então, isso é um absurdo. É um absurdo porque os trabalhadores estão sofrendo, estão pagando. Além da pandemia e toda a situação que traz as mortes, traz todo esse sofrimento, ainda estão pagando com essa situação de crise econômica. São os trabalhadores quem mais estão pagando com isso. E nós, da Conlutas, estamos discutindo e organizando a classe trabalhadora para reagir a isso. É verdade que, nesse primeiro momento, cada trabalhador olha a sua situação. É comum, o movimento sindical faz uma luta corporativa de campanha salarial, de organização da categoria. O movimento social faz uma luta específica. Mas o que nós estamos dizendo? É preciso enxergar além. É preciso enxergar o conjunto do projeto que está sendo aplicado e unificar todas as lutas. Unificar, numa única luta, toda a classe trabalhadora. Esse vai ser o caminho para sairmos dessa situação. Então, é muito importante. Eu acho que a decisão do STF de que o julgamento do Lula foi anulado traz para muita gente um alento, uma esperança de que, em 2022, possa ter uma mudança no cenário político com a eleição do Lula. Eu acho que essa ideia é uma ideia errada, é uma ideia que não ajuda, pelo contrário, atrapalha. Penso, nós ainda não discutimos na conluta, mas penso que o processo de lutas que estão acontecendo, que deveriam acontecer, inclusive, tem que ser feito agora. Nós não podemos esperar 2022. É um erro ficar falando nas eleições de 2022 em meio a essa situação que nós estamos vivendo. A luta é agora. Se tiver que lutar contra esse governo, e essa é a proposta da conluta, é fazer a luta agora. Então, é fora Bolsonaro e Mourão já. E aí, esse é o chamado que nós fazemos a todas as outras centrais, aos movimentos sociais, a outros sindicatos, que a gente possa se unificar nessa luta. Fora Bolsonaro e Mourão já. Quem quiser esperar até 2022, quem tem essa expectativa, que o faça. Mas, enquanto movimento, enquanto direção do movimento, a responsabilidade é por organizar a luta agora. E é isso que nós da Conlutas temos defendido. Então, luta, organização luta para defender a vida, para defender o emprego, para defender os direitos. Um pouco é isso. Muito bem apresentado, hein, Tonon. Conlutas que tem aí uma característica de ser uma central popular, né? Como o Wilson falou. Às vezes o cara não tem uma carteira assinada, não está sindicalizado em algum lugar, mas nem por isso ele está desamparado na Conlutas. E é legal resgatar a história, né? Porque às vezes a gente critica o governo Bolsonaro e o pessoal fala, não, mas vocês são petistas. O Wilson mostrou que não tem petismo aqui, né, Tonon. Nós estivemos contra o governo Lula, a central foi formada justamente porque estava muito sindicato passando pano para o governo Lula, aquilo que a gente reclama, né? Que muita gente passa pano para o Bolsonaro. Teve muito sindicato passando pano para o governo Lula, para o governo Dilma. Queria que você falasse um pouquinho disso, Tonon. Não, exatamente isso. A Conlutas foi criada justamente no auge da popularidade no governo Lula, né? Justamente porque todo aquele governo de conciliação que o Lula fez, e está propondo fazer de novo se ele ganhar, né? Já está falando para os empresários, já está falando para todo mundo aí, pode confiar que não vou ter nada de radical, não vou ter vingança por ter ficado preso. Então foi muita coragem na nossa na época, e se mostrar uma decisão totalmente acertada para o passar do tempo, né? Você vê hoje mesmo, né? Qual outra central está tentando fazer essa campanha unificar da maneira como a Conlutas está fazendo? Nenhuma, né? E pegando o final da fala aí do Wilson, né? Não dá para esperar até 2022, né? Inclusive na Globo News, ontem o debate foi esse. Deixaria o Bolsonaro sangrar até 2022 ou não? E a maioria dos comentaristas falando que é o correto, né? Até por causa de medo de golpe de Estado, medo de como os apoiadores dele iriam intervir. Mas não, a gente não pode esperar ficar de braço cruzado. Tanto que a Conlutas e os sindicatos bancários, lá atrás, em maio para junho, a gente já assinou petição pelo impeachment do Bolsonaro. Então você vê muito antes dessas 280 mil mortes, a gente já sabia o desgoverno que estava vindo aí com o Bolsonaro. Então já assinamos o impeachment dele, o pedido de impeachment dele lá atrás. Então não temos tempo a perder, cara. Cada dia com ele é mais mortes, é mais retrocesso, mais retirada de direitos. E daí a importância do encontro que vai acontecer sábado, né, Alexandre? Vamos falar do encontro? Wilson, fala um pouquinho para a gente aí do Encontro Virtual Nacional de Bancários dos Bancos Públicos. Qual que é a importância de um encontro como esse exatamente no momento tão difícil para a mobilização, né? Isso mesmo. Muito importante. Veja, nós gostaríamos que a CONTRAF tivesse organizado esse encontro e tivesse a presença dos sindicatos e das federações, confederações, CONTEC, todo mundo junto numa grande luta em defesa dos bancos públicos. Vocês, de Bauru, tiveram aí na linha de frente na luta contra a reestruturação do Banco do Brasil, né? Nós na Caixa ainda não tivemos essa reestruturação, ainda está por vir, ela está anunciada, mas ainda não foi aplicada, mas nós tivemos na virada do ano um golpe duro num grupo específico de trabalhadores que são chamados incorporados, né? Pessoas que trabalharam mais de 10 anos na função e incorporaram a função. E um golpe duro porque esses trabalhadores tiveram a sua transferência decretada, não foi feito nada por escrito, foi tudo por telefone, da noite para o dia, numa noite de sexta-feira para um fim de semana, transferidos para outros locais que eles nem sabiam onde eram e quando vieram a saber depois, inclusive, ficaram muito chocados porque ninguém foi trabalhar perto de casa, todo mundo foi trabalhar em distâncias enormes de casa, tem gente que trabalha em outra cidade, inclusive, foi deslocada para outra cidade. Então, assim, e isso junto com a abertura do PDV, né? Foi aberto o PDV, foi reaberto porque novembro teve o PDV e dezembro eles fizeram o outro. E tudo isso como parte de uma política. Então, o BB, a Caixa e outros bancos e outras empresas estatais, inclusive, uma política de enxugamento, desinvestimento, privatização. Então, o encontro de bancos públicos é para a gente entender, primeiro, essa política, esse projeto que está sendo aplicado. Esse projeto precisa ser compreendido porque ele vai trazer mais e mais retrocesso para os trabalhadores. Não para nessa restituração, não para nesses ataques que teve aí. Vão haver mais ataques. E, se os trabalhadores não se organizarem, não tiverem consciência disso, fizerem lutas pontuais, elas não vão responder, não vão conseguir brecar esse processo. Então, o que nós estamos tentando fazer com esse encontro é discutir esse projeto, é discutir o que está acontecendo, é mostrar para os trabalhadores a necessidade de organização e de luta. Por isso, é que seria importante se houvesse um encontro oficial do movimento para fazer esse debate. mas, infelizmente, a Contraficute não organiza isso. A gente, inclusive, quando teve a questão do Banco do Brasil, a restituração, nós defendemos, pedimos que a Contraficute chamasse um encontro dos Caixas do Banco do Brasil, um encontro do Banco do Brasil, um encontro do Banco do Brasil e Caixa, porque a Caixa também estava sofrendo aquele ataque com os incorporados e não houve uma resposta positiva, não houve o atendimento a essa necessidade. Então, o que ocorre? Nós, que somos de oposição aqui em São Paulo, junto com outras oposições pelo país, junto com alguns sindicatos como Bauru, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, alguns sindicatos do interior do Rio Grande do Sul, junto com grupos de base mesmo, trabalhadores de base, a gente resolveu organizar um encontro, como nós fizemos na campanha salarial, um encontro nacional de base para fazer esse debate, fazer esse debate chamando todos os bancários, bancárias para assistirem e procurarmos construir um processo de resistência a partir da consciência desse projeto. Para que esse projeto fique claro, nós estamos trazendo convidados, porque nós achamos que é importante ter essa dimensão do projeto. Então, nós estamos trazendo gente da Petrobras, dos Correios, que vão falar do processo de privatização e dos efeitos disso sobre essas categorias. Como é que os trabalhadores estão sofrendo o desmonte das suas empresas, o processo de privatização das suas empresas, como toda essa desgraça que está ocorrendo no BB e na Caixa é fruto desse projeto, para a gente entender que é um projeto de privatização e que todas essas perdas que nós estamos tendo têm a ver com esse projeto. E discutimos a partir daí o que fazer, como nos organizarmos, como difundirmos ainda mais na categoria esse debate, como unificar com outros setores que caminhos nós podemos tomar para fortalecer a luta contra esse projeto de privatização. Então, esse encontro é muito importante. Algumas pessoas falam, mas por que não os bancos privados, por que não todos os bancários, só os bancos públicos? Bom, os bancos públicos são metade da categoria hoje no país. E o ataque sobre os bancos, o ataque dos bancos privados é muito grande, demissões em massa e tudo mais, mas nos bancos públicos nós estamos tendo um ataque muito grande com esse processo de privatização. Então, a resistência que nós vamos estar construindo aí é importante não só para os bancos públicos, mas toda a categoria bancária, mas também para todas as outras categorias que estão sofrendo esse processo. Então, é essa a ideia, fazer um bom debate sobre o que é a privatização, sobre os efeitos dela sobre os trabalhadores e como nós podemos resistir, como é que nós podemos organizar a luta, como é que nós podemos fortalecer o movimento. agora, não é 2022 não. É isso, é para ontem. Então, não é legal falar porque às vezes o cara vai e deposita confiança num presidente como o Jair Bolsonaro. Aí dá toda a ferramenta para o Jair Bolsonaro e para o Congresso atacar. Aí quando eu ver que a vaca está indo para o brejo, aí ele procura o sindicato e o sindicato, lógico, vai ajudar ele porque o sindicato não pode fugir da luta, apesar da escolha equivocada dele. E como que os sindicatos podem enfrentar uma conjuntura tão desfavorável, o encontro é uma das formas você discutir, dialogar, chamar gente de fora, mostrar o efeito disso em outras categorias. É por isso que é tão importante participar do encontro, mesmo de maneira virtual? Sem dúvida, Alexandre. Inclusive, é muito bom a gente ter um representante do Correios e dos petroleiros aqui porque na nossa categoria as pessoas não sabem, por exemplo, a quantidade de terceirizado que tem na Petrobras, que a categoria foi meio que dizimada de petroleiros, justamente por causa de todo esse processo de privatização que eles estão passando, que já não vem de hoje, vem desde a época do governo Lula, que vendeu refinaria, as pessoas esquecem disso. E então, a nossa categoria está muito atacada, mas poderia ser muito pior ver o estado do Correios, a fragilidade dos funcionários do Correio hoje. Uma série de benefícios sendo perdidos. Sendo tirados, fundos de pensão, tem tanta coisa para a gente discutir, daí a importância de não ficar olhando só para o próprio umbigo, ouvir pessoas de outras categorias, porque assim, com o governo Bolsonaro a tendência é isso piorar. E às vezes, como você falou, a função do sindicato é plantar semente na cabeça das pessoas. Eu acho que essa é a primeira função do sindicato. Justamente um colega que chega aqui e votou no Bolsonaro, como você falou, para que a gente faz o acolhimento, a gente vai falar, pô, olha isso, olha aquilo, para as pessoas entenderem que uma coisa tem sempre a ver com a outra desse nosso mundo aqui. Exatamente. Wilson, apresenta aí quem vai estar aí no encontro com a gente, então, já que você falou aí que vai ter gente toda, tem alguns convidados especiais aí. Você sabe de cabeça o nome do pessoal? Então, nós temos parlamentares que vão estar presentes, são dois deputados, um faz parte da Comissão Parlamentar de Defesa dos Bancos Públicos, o José Carlos, que nós estamos confirmando para participar, e a outra é a deputada Fernanda Melchiona, que é do PSOL do Rio Grande do Sul, ela é bancária também, do Barri Sul, e vai estar participando também desse evento. Nós vamos ter dos Correios o companheiro que é da Conlutas, que é o Geraldinho, ele é da FENTECT, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores no Correio, e vamos ter o Eduardo Henrique, que é dirigente dos sindicatos petroleiros do Rio de Janeiro, e que faz parte da FNP, Federação Nacional dos Petroleiros. Talvez apareça alguém da FUP também, estamos vendo aí, o pessoal da CUT, tem um setor da CUT que está vindo participar dessa nossa atividade, mas quem dirige a CUT mesmo, a articulação, não tem dado apoio a partir da própria postura da CONTRAF. Então, nós estamos vendo aí alguns setores que estão vindo, de Correios, de Petroleiros, mas ligados às ESP com lutas mesmo. Mas, são pessoas que, além de ser dirigentes da categoria, têm um conhecimento do tema, e vão expor exatamente isso, o que está acontecendo nessas empresas, como é que está a vida dos trabalhadores, isso que o Tonon estava falando de perda dos direitos, Correios, só para dar uma palhinha aqui, Plano de Saúde, por exemplo, eles tiveram uma situação muito parecida com o que nós estamos tendo na Caixa hoje. Foi feito mudanças na forma de custeio do Plano de Saúde, o Plano de Saúde se encareceu demais, hoje 30% dos trabalhadores na ativa saíram do Plano de Saúde, e a perspectiva é que saia mais, está certo? Então, porque o Correios repassa só para os trabalhadores o custo, ele não está bancando mais. E essa é uma política, é bom que todos saibam, para todos os setores estatais, essa é uma política inclusive para funcionalismo público, tem vários setores, aqui em São Paulo, por exemplo, a Fundação Casa está fazendo isso atualmente, estão em campanha salarial, está querendo repassar todo o custo para o trabalhador, a Sabesp fez isso. Wilson, sem querer te interromper e já te interrompendo, até mesmo a nossa Caixa, o pessoal que veio da nossa Caixa no Banco do Brasil, aqui a gente deve ter entrado com umas 50, 60 ações individuais já, justamente disso aí, da mudança de alteração de pagamento do compatrocinador, né, velho? Exatamente. Já está em banco também essa discussão. E aí você vê que esse é um direito fundamental dos trabalhadores, ainda mais agora, no meio da pandemia, mas não é uma coisa de um patrão com os seus trabalhadores, isso é um projeto, é o que eu estava dizendo, é um projeto. Então, se você olhar, se você entender que existe uma política de redução de custos a partir de retirada de direitos dos trabalhadores, de direitos importantes, a ideia nossa é que a gente tenha essa clareza e possa organizar a luta e a resistência, né? Então, esse é o objetivo do encontro, é mostrar exatamente o que está acontecendo aí, não só na Caixa, no Banco do Brasil, mas, inclusive, em outras empresas estatais, nos serviços públicos, quer dizer, o projeto que está sendo aplicado aí. Porque, como disse o Tonon, o pessoal votou em Bolsonaro, muita gente votou em Bolsonaro, mas, grande parte está arrependida, mas ainda tem gente que apoia o cara mesmo depois do que está fazendo. Então, vale a pena fazer essa discussão, explicar o que está acontecendo e tentar organizar a luta, né? Independente de quem tenha votado nele ou não, mas está todo mundo junto em defesa dos direitos. Exatamente. Independente de ter votado ou não, passou da hora de pararem de passar pano, né, Tonon? Acho que a ficha tem que cair o mais rápido possível para a classe trabalhadora, senão vai ficar pagando a conta até quando, né? Tonon, vamos falar um pouquinho da campanha do Banco do Brasil. Hoje parece que tem o lançamento de uma campanha super importante aí, gostaria que você falasse dela. Primeiro, pegando esse gancho final aí teu, como há de tempo de lembrar, né? Acho que a nossa função é divulgar bem, por exemplo, a PEC 186, que o Wilson já citou aqui, porque às vezes as pessoas também continuam apoiando esse governo, porque não tem a totalidade do prejuízo que ele está fazendo com todo mundo, né? Justamente como o Wilson falou, que é uma discussão, é um projeto, né? Então, você vê, e aí a gente tem um monte de crítica ao PT, às vezes ao PSOL, mas quem está lá votando contra tudo isso aí são eles, né, Alexandre? Sempre, né? Sempre. Então, a gente preza os camaradas, que bom que eles vão estar presentando o encontro aí, representantes deles. dito isso, pessoal, hoje, a Contraficult, em companhia de outras associações, outros sindicatos, outros correntes políticas, estão lançando a campanha contra o desmonte do Banco do Brasil, né? Aqui, a gente já tem feito ato desde janeiro, indo para a rua, mesmo durante a pandemia, denunciando tudo que está envolvido nisso, né? Que não vai parar esse desmonte, né? É um projeto, como o Wilson já falou. Então, a partir de hoje, a gente tem toda uma campanha de mídia aqui em Bauru, também, outdoor, nós vamos fazer várias iniciativas diferentes aqui, justamente para falar do prejuízo concreto que a população vai estar tendo e também os bancários, né? Ontem saiu uma... alguns estudiosos econômicos aí, neoliberais, claro, falando da necessidade de fechar 5 mil agências em treinamento para manter a rentabilidade de banco, para manter o sistema bancário viável no Brasil. Então, os ataques não vão parar e se os próprios funcionários do BB, assim como o da Caixa, não entenderam o que está acontecendo, fatalmente, o futuro será sombrio, Alexandre. Ainda mais, né? Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, a gente tem sofrido aí na pele, né? Decisões equivocadas aí por parte da classe trabalhadora que vem pagando a conta, como o Wilson já falou. Wilson, nós tivemos uma reunião com a Fenaban semana passada para falar sobre a pandemia e foi desanimador, porque a Fenaban não apresentou nada de novo. Enquanto o coronavírus aí tem se aperfeiçoado, parece que a Fenaban tem andado para trás. Você tem bancários, na oposição bancária em São Paulo, vocês também têm essa impressão? como é que está sendo aí o tratamento dos sindicatos bancários? Está tendo luta para combater mais esse descaso por parte da Febraban? Então, Alexandre, esse tema é um tema que, desde o início da pandemia, a gente vem travando aqui com o sindicato de São Paulo, que é o maior sindicato do país, e com a Contrati CUT. Nós temos muitas críticas aos acordos assinados que trouxeram para os trabalhadores uma situação de piora na condição de trabalho, nos direitos, na nossa opinião, piorou bastante. Nós sabemos que é uma situação inédita, uma situação que se impôs pela realidade e talvez cometer erros num processo de negociação, num processo de acerto das coisas, talvez seja até uma coisa normal de acontecer. Mas o grande problema que nós vemos é a falta de organização, de luta para melhorar esses processos, porque negociação sem organização, sem luta, ela nunca vai ser favorável aos trabalhadores. Nessa conjuntura, o que nós estamos vendo? Os bancos estão tendo lucros. Ah, diminuiu o lucro em 2020 dos bancos, mas nós estamos falando que eles estão com lucros de bilhões. Diminuiu, mas eles estão com muito lucro. E essa situação mostra que, apesar de toda a crise, apesar de fechamento de tantas empresas, principalmente as pequenas empresas, os bancos continuam ganhando muito. Agora, a situação dos trabalhadores é uma situação inversa. Quem está em home office, eu estou em home office, a gente tem sofrido uma pressão de metas. na caixa, por exemplo, você não tem marcação de horário. Então, quem está em home office pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de fim de semana, não tem marcação de horário. E aí, algumas gerências jogam a meta lá para cima, algumas unidades jogam a meta. Eu tenho notícias de colegas que estão trabalhando das oito da manhã às oito da noite em home office. E gerente dizendo, olha, você está aqui na nossa área para trabalhar por produção e não por horário. Então, você tem que me entregar a produção. Quanto tempo você vai demorar para fazer isso, o problema é seu. tem que me entregar a produção. Então, você imagina a qualidade de vida dessas pessoas como está caindo. E o sindicato tem uma situação difícil, porque como ele vai organizar o trabalhador na sua casa? Como é que ele vai organizar? Não pode fazer assembleia? Então, é uma situação muito mais difícil que nós estamos vivendo. Mas os sindicatos, particularmente o sindicato de São Paulo, que é o maior sindicato do país, poderia estar fazendo muito mais. Nós fizemos uma semana, duas semanas atrás, uma reunião de delegados sindicais. Nós não fazíamos uma reunião de delegados sindicais desde o primeiro semestre do ano passado, de 2020. Então, e não sabemos quando vai ser a próxima. Eu propus, inclusive, na reunião que fosse feita mensalmente, dizendo, olha, o delegado sindical tem que estar recebendo informação do sindicato, tem que estar, para organizar a base dele, ele precisa saber das coisas, precisa estar trazendo informação, inclusive, mas não tem a próxima data marcada. Então, assim, o sindicato não tem disposição de organizar a base, de ouvir a base, inclusive de ouvir críticas, mas de trazer para a base informações, de preparar a resistência na base. E como é que faz a negociação? Então, a Fenabank chega, o bicho tevando o quê? Aumentar o lado dela, aumentar o lucro dela. Os bancos querem aumentar o lucro. É isso que eles querem. E se o trabalhador vai ter ou não vai ter essa condição, se vai se arriscar numa corrida ou se vai ficar em casa com o home office adoecendo, porque o adoecimento está aumentando, o adoecimento mental, principalmente, isso não é problema do banqueiro. O banqueiro está se lixando para o bancário. Então, as assinaturas de protocolo, teve agora a renovação do protocolo do Banco do Brasil, estão acumulando horas e vai ser impagável. Impagável. E não houve nenhuma resistência. Pelo contrário, o sindicato entrou defendendo a renovação do acordo. Ou renovava ou perdia, tinha que pagar e ia ser descontado do salário. E o sindicato entra tranquilo nessa discussão. Não é como o sindicato de Bauru fez e dizia, olha, não dá, não dá para fazer esse acordo, vamos lutar, vamos dizer não a isso aí, vamos tentar um outro acordo. Não, o sindicato de São Paulo entrou defendendo o acordo e dizendo que era o melhor para os trabalhadores. Então, o que vai acontecer é que esse banco de Bauru vai aumentar a dívida deles e lá na frente os trabalhadores vão acabar sendo descontados. Ou isso, ou para não descontar vão tirar algum outro direito, que é o que eles costumam fazer. Faz uma barganha e tira um outro direito e aí não desconta. Então, é um retrocesso anunciado que está acontecendo e sem a resistência dos trabalhadores. É uma política que, na nossa opinião, não ajuda a enfrentar a realidade que nós estamos vivendo, que é uma realidade difícil, mas que poderia ser enfrentada como algumas categorias estão enfrentando. Em bancários, não está tendo isso. E por isso que a FENABAN está muito a cavaleira de apresentar as propostas que ela quer que só beneficiam os bancos, não bancários. Exatamente. A gente até comentou que eles estão muito bem para fazer previsão, mas muito mal para fazer prevenção, né, Tonon? E aí, o sentimento do Tonon é a mesma coisa, né? Eles sabem tudo o que vai acontecer. Agora, assim, se prevenir para evitar o pior, realmente, a cada encontro é uma decepção, né, Tonon? Fala um pouquinho como é que foi esse último encontro aqui com o Bauru, Rio Grande do Norte, Maranhão. Exatamente isso. É muito engraçado que, assim, você vai... Eles falaram, vai chegar nos 3 mil mortes em abril diária. vai chegar. Tudo que eles falam acontece. 400 mil mortes até o dia das mães. Eles acertam tudo. Mas e aí, né? E aí, exatamente, a política de prevenção, né? Ah, agora vamos restringir o acesso à agência, mas aí a solução é colocar bancário no autoatendimento para fazer a barreira humana para o cara não entrar lá, né? E aí, esse que fica lá fica exposto ao vírus do mesmo jeito. Exatamente, né? E as metas continuam, né? E aí, você não pode deixar o cliente entrar, mas você tem que bater a meta. Como é que essa conta vai fechar, né? Ah, metas com razoabilidade, a Kenaban falou para a gente. Está aí a razoabilidade, o Wilson acabou de falar aí, né? A Caixa Federal, então, é um absurdo total, porque nem... A gente critica para caramba o acordo do Banco do Brasil. Por exemplo, a gente só foi assinar esse acordo em outubro, na hora que os caras estavam para descontar do salário, todo mundo não tinha mais o que nós fazíamos. Aí, a gente foi assinar esse acordo. Ao contrário dos outros que assinaram lá atrás. mas a Caixa nem acordo tem. Não tem nada, né? Então, não tem nenhuma ajuda de custo, não tem nenhuma regulamentação de horário para trabalho. E isso é reflexo do governo Bolsonaro. Quem que manda na Caixa Federal, né? Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo. Porque na Banco, estão preocupados com a vacinação. Isso a gente percebe que é uma preocupação autêntica mesmo dos caras. Mas por quê? Porque os caras querem vacinar a gente para trabalhar integral. Ao mesmo tempo, os caras adoram falar que não precisa mais de bancário, que agência obsoleta, todo esse papo furado. Os caras querem sair vacinando a gente logo para atacar todo mundo lá para trabalhar logo, né? E nessa última reunião a gente viu que não vai ter vacina por enquanto, né? Ficou muito claro que a conversa foi totalmente diferente. Teve um momento que a Fena Abad demonstrou aí um otimismo, mas agora ficou claro. Não tem vacina e não vai ter. Para os próximos meses não vai ter vacina. E é importante falar isso porque até a gente chegou a comentar de ajuizar a ação para a compra de importado de vacina aqui para o sindicato. Ele falou que não vai adiantar porque não tem vacina. As indústrias de fora não vão vender para a iniciativa privada. Então, assim, nós estamos no mato sem cachorro e o maior responsável sobre isso é o presidente da República, né, Alexandre? Que acusou tudo quanto é proposta que teve de compra de vacina. Exatamente. Agora tacou um negacionista de novo aí no Ministério da Saúde. vocês já viram o depoimento dele, Wilson e Alexandre? Já criticando o lockdown, fazendo tudo aquele script de Bolsonaro, né? É, e a denúncia da moça ficou muito clara, né? Qual que é o projeto dele? Reeleição. Eu não quero lockdown porque eu quero me reeleger. É absurdo. Infelizmente, com esse número de cadáveres aí, dificilmente Bolsonaro vai sem eleger. Mas nesse meio do caminho, como Wilson falou, não dá para esperar 2022, né? Não dá para tratar duas aberrações. A Covid-Bolsonaro é muito para qualquer país, ainda mais um país tão desigual quanto o nosso. Wilson, eu gostei muito aí do nosso bate-papo. Eu gostaria que você fizesse aí uma convocação para esse encontro virtual nacional dos bancários. Convoque a galera aí, Wilson. Legal. Reforçando o convite, sábado agora, dia 20, nós vamos ter esse encontro nacional dos bancos públicos. Vai ser à tarde, 14 horas, virtual. É muito importante a presença de toda a categoria. É muito importante que a categoria participe desse debate, compreenda como é o projeto do governo para as empresas públicas que afeta os bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil, e os retrocessos que nós, trabalhadores, vamos sofrer com esse processo de desinvestimento, privatização. Vai ser muito importante a participação da categoria nesse processo. Tá, beleza. Tá mais que feito o convite. Tonon, vamos fazer aquela brincadeira que a gente sempre faz, brincadeira não, aquele quadro do o que você achou de bom na semana, o que teve de negativo na semana. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Negativo está fácil, né, Alexandre? Uma semana que tem PEC um feito meia, né, deixando todo mundo sem concurso e sem reajuste por 15 anos. Uma semana que tem a denúncia da candidata ministra aí em relação a que o cara que vai ser ministro tem que seguir o script total do Bolsonaro, não tem autonomia nenhuma. Então, muita coisa ruim, né? Agora que eu poderia pensar de positivo, aí o Wilson está até mais enterado do que eu desse assunto, foi a vitória do colega Flaviano, também é da oposição bancária aí, de longa data, né, o Wilson? A reintegração dele para a Caixa Federal. Cada reintegração que a gente consegue dessa de colega que são vítimas de perseguição, esse tipo de coisa, para a gente é uma baita vitória, né, Alexandre? Sem dúvida nenhuma. Wilson, para você, o que teve aí de negativo e o que teve de positivo na semana? Olha, eu reforço as palavras do Tonão, né? A política do Bolsonaro se impondo novamente no Congresso Nacional, com o conluio do Congresso Nacional, esse centrão que foi comprado e foi anunciado em toda a imprensa, uma coisa absurda que acontece nesse país, a aprovação da PEC 186 e esse debate, obviamente, está da Ministra da Saúde, que estaria, ela se recusou a assumir um cargo porque ela teria que seguir a política do governo, que é uma política antissanitária, ao contrário do que é recomendado pela OMS, pelas organizações de médicos e cientistas. Então, ela denunciou isso, foi ameaçada de morte, inclusive, uma coisa absurda, porque a gente faz algum movimento aqui em São Paulo ou no país, a gente recebe uma repressão violenta, muitas vezes, com bomba, bala de borracha e prisão e esses babacas que foram lá no hotel, foram ameaçá-la, foram, não acontece nada. Então, é uma inversão absurda de direitos, uma desigualdade em tratamento dos movimentos. Mas, enfim, essa é a realidade. Nós sabemos que essa situação só se agrava, com Bolsonaro e Mourão, só se agrava. E eu queria dizer mais, eu queria dizer que na importância ainda do encontro público, dos bancos públicos, nós temos no Brasil, hoje, na economia, um ministro que é banqueiro, que é conduzindo a economia do país e no Banco Central, um banqueiro que assumiu a presidência com autonomia para fazer política do que ele quiser até 2023. Um governo vai poder mexer nele. Então, os banqueiros tomaram conta do país. O que acontece? É o que nós estamos vendo na economia. não tem vacina porque não há negociação para a compra de vacina. Todo mundo viu que a Pfizer ofereceu 40 milhões de doses em setembro e o governo brasileiro não negociou. Não tem isolamento porque não tem auxílio emergencial porque o ministro da economia tem outras prioridades que é pagar a dívida pública. Então, metade do que é arrecada vai para a dívida pública. Então, essa semana as notícias ruins só aumentam. E notícia boa é o encontro que nós vamos fazer que é a possibilidade de discutir e organizar os trabalhadores para resistir a essa situação. Então, façamos um bom encontro no sábado. É isso aí, Wilson. Sem perder o otimismo, sem perder a esperança. É nosso papel, né, Tonão? Trazer um pouquinho de esperança aí para a categoria que está tão desanimada. É, o maior problema do Bolsonaro para a população em geral é esse, né? Ele trouxe a desesperança. E aí você vê, nós estamos tão no fundo do poço que até a anulação do julgamento do Lula dá uma ressuscitadinha na esperança de alguns aí. O que demonstra que nós estamos no fundo do poço. É, não dá para negar que essa semana realmente a aparição do Lula, o discurso do Lula deu uma mudada até no governo, né? Exatamente, né? Teve impacto até no governo. Com todas as ressalvas que a gente possa fazer um futuro governo PT, mas realmente mexeu no cenário político. Tanto mexeu tanto que a própria FENABAN admitiu, começou a reunião falando assim, não, o Lula foi um grande desenvolvimentista. Então, né, é de se pensar o que pode acontecer, mas lembrando sempre, não temos condições de esperar 2022. Muita gente vai morrer, muita gente vai pagar o preço e não vai ser a solução dos problemas da classe trabalhadora, né, Tonão? Alexandre, teu ponto positivo e negativo foi o Guedes ir no mercado e receber elogio que ele está dentro do mercado, Alexandre? Eu não vi isso, Tonão. Cara, o meu ponto positivo, eu acho que foi o diagnóstico, né, da convidada lá do Bolsonaro assumir o Ministério da Saúde, que disse que ele era psicopata, eu acho que temos que comemorar. Chegamos perto de ter alguém que entendia um pouquinho das coisas, né? Agora, o ponto negativo é continuar acreditando em remédio para piolho, para covid, né, continuar aquele discurso de aglomeração, então, assim, é muito difícil, é muito desgastante e, infelizmente, está chegando muito próximo, né, Tonão? Todo mundo que trabalha aí conhece alguém que ou pegou ou está internado ou está entubado. A minha mãe trabalha no hospital, cara, e é triste ver as pessoas se aproximando dela e perguntando, não, mas é verdade tudo isso que está acontecendo? Cara, a gente mora numa cidade de 400 mil habitantes, né? Todo mundo com televisão, celular, todo mundo tendo a oportunidade de ver aí notícias e as pessoas, infelizmente, por causa da postura do presidente da República, ainda desacreditando esse absurdo que é a Covid, mas assim... E aqui em Bauru da prefeita também, né, Alexandre? Ah, não podemos deixar de falar, né? Olha como piorou. Ontem, recorde de Bauru 11 pessoas mortas. Exatamente. Olha como piorou na nossa cidade, né? Olha o preço que o negacionismo cobra. Wilson, foi um prazer ter você aqui com a gente, cara. Seja aí sempre muito bem-vindo aqui a casa é sua. Sindicato dos bancários de Bauru faz parte da sua história e você faz parte da nossa. É sempre legal ver alguém que trabalha na oposição bancária com tanta dedicação, porque ser diretor de sindicato é até fácil, viu, Wilson? A gente consegue implementar algumas coisas, né? A gente tem aí às vezes o reconhecimento, na maioria das vezes da categoria, mas sua oposição é muito difícil. E vocês que lutam aí em São Paulo, essa galera da oposição bancária que causa tanta dor de cabeça, é de se tirar o chapéu. Parabéns, viu? Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez. É muito importante o empenho dos sindicatos bancários de Bauru na construção de uma alternativa para a categoria bancária em todo o país. E a gente espera que esse encontro, inclusive, que está sendo construído pelo sindicato bancário de Bauru também, possa ajudar a alavancar esse trabalho nacional que nós estamos fazendo enquanto oposições em todo o país a uma política da Contraficulti que, como eu disse, é bastante criticado. Então, agradeço mesmo a participação e a gente conta com os bancários de Bauru nesse encontro. Tamo junto. Paulão, tivemos o chefe Bento, o chefe Juva e o chefe Wilson. Acabou? Os três chefes da oposição bancária. Eu tenho mais chefes quando eu chamar. Os três chefes do Tonon já participaram do programa. Esse foi mais o Sem Tarifa, o programa destinado a você bancário. Compartilhe, se inscreva no nosso canal. O nosso canal está crescendo, Tonon. Cara, estamos bem felizes aí, né? Cada dia crescimento orgânico, cada dia os vídeos estão mais visualizados e a gente espera que isso se transmita em luta, né? Em divulgação do que a mídia tradicional não fala. Exatamente. A gente precisa disputar espaço aí com essa direita que desenforma tanto, né, Tonon? É importante aí. Então, a gente já termina aqui agradecendo a todos vocês que compartilham, visualizam e se inscrevem no nosso canal. Esse é mais o Sem Tarifa, o programa destinado a você bancário tentando aí trazer a notícia que interessa não só para a categoria, mas para toda a classe trabalhadora. Tamo junto, ótima semana. Valeu isso, nos vemos dia 20 aí no encontro. Tamo junto. Um abraço. Valeu, tchau. Tchau, tchau.